O mais importante é fazer com que as nossas crianças possam estudar, aprender sobre como não entrar para o mundo das crianças. E isso a Polícia Militar vai fazer muito bem junto com a gente. A sua felicidade é visível até hoje, né? Ah, mas é claro, eu me sinto muito bem com esses problemas que vêm para ajudar as crianças de todos os lugares a não se envolverem com elas. Maravilha. Proerde, Proerde, ele já atendeu 40 mil. Ele deve retomar em todas as escolas? A gente está querendo retomar com 3 mil crianças. Provavelmente serão agregadas um pouco mais. Nesse primeiro momento, 3 mil crianças participarão. Claro, vindo às escolas com maior vulnerabilidade social. Maravilha. Presidente, para a Polícia Militar de Caxias, o qual é o seu depoimento? Bem, hoje foi o dia da Segurança Pública de Caxias. Nós tivemos várias ações. Nós tivemos a inauguração de uma delegacia do Vado Brejinho, a primeira delegacia interiorana do interior, né? Em área rural. Nós estivemos lá. Tivemos também o vídeo monitoramento. Observamos como vai funcionar o monitoramento na cidade de Caxias. Coisa de primeiro mundo. Irá integrar junto com a Polícia Militar. Teremos também uma base de monitoramento no Quartal da Polícia Militar. Tivemos também a escola que foi inaugurada, revitalizada dentro do Quartal da Polícia Militar. Uma escola muito bonita. Nós tivemos também agora a entrega do posto de Eugênio Coutinho. Uma parceria entre a comunidade, o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Caxias. Para que a gente possa diminuir a incidência criminal na região. A Polícia Militar estará aqui também, nessa parceria também somada com a Guarda Municipal, né? Representada pela Prefeitura Municipal. Nós iremos aqui fazer várias alterações e ações aqui no bairro. O comandante do Eugênio Coutinho será o Capitão Bonfim. O oficial experiente, né? Que vai tratar da demanda da comunidade e que levará essa demanda até o comando do 2º Batalhão. O papel do Prefeito Fábio Gentil nessa articulação? Fundamental. Eu quero agradecer aqui também, né? A deputada Amanda e a deputada também Daniela, né? Que somaram aí para que a gente pudesse aqui entre esse posto. Já agradecer também o governador do estado, o nosso secretário de Segurança, o doutor Maurício Martins, o nosso comandante-geral, o doutor Paulo Fernando, que somou esforços aqui para que a gente pudesse abrir a construção. Aplausos A coragem do nosso gestor e do comando da corporação da segurança pública e do governo do estado em firmar essa parceria e trazer esse posto para o meio do seu povo. Aquele que é o grande destinatário dos nossos serviços. A ele, né? Maravilha. Parabéns a todos que Deus nos abençoe nessas oportunidades. Mas se não fosse ele, hoje foi... E agora a polícia é dentro da comunidade agora, né? E a polícia está dentro da comunidade agora, né? É, agora está dentro aqui da comunidade, né? Olha, todo esse projeto aqui, ele foi realizado por uma equipe que se mobilizou, né? Inclusive eu faço parte da equipe, essa casa aqui, ela é minha, essa casa, né? E nós, assim, tentamos resolver toda essa questão para abrir para um lugar que fosse realmente um lugar que atendesse a necessidade da comunidade. E o prefeito, ele tem sido, assim, amado de uma forma, assim, extraordinária, não mediu esforços. Maravilha. Todas as vezes que nós estávamos buscando, conversar, dialogar, ele estava sempre disponível, né? Para nos atender. E agora também é a realização do sonho, Deus abençoou nossas vidas, né? Exatamente. Tem abençoado esse projeto. E a polícia agora dentro da comunidade, né? Está dentro da comunidade e do lado da minha igreja. Olha aí, maravilha, né? Uma hora que está... O momento histórico. A cidade de Caxias. A implantação do PROERTE. Continuando, esse projeto... Faz a diferença na vida de muitos, muitos alunos, inclusive com desfaz, também alunos do PROERTE. Ainda hoje guardo meus certificados, isso é muito importante. viu o certo.